Se você começa a fazer um projeto e termina e vai embora, não tem que ficar perto da gente mesmo não. Que gente fraca faz mal. Eu quero ficar do lado de gente que dorme pouco, estuda pra caramba, se dedica a sábado... Traine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, viva o que eles sonharam e mostrem o que é o método do jogo. Aqui a gente chama o terceiro. Pagarinho. Tem que fazer zar, calma dentro. Fiquei sereno também. Eu peço que me acompanhe nem siga meu exemplo. Só ligou pro meu tamanho, pouco dor no pensamento. Não aguento quem murmura no meu ouvido, falo para. Se não incorpora o que nos tapeia em sua cara. Eles estão na barra, o meu estão sempre nos plenos. Enquanto na rape, doce bala, os meus estão sempre lendo. E na disputa, nossa lavoura, sem fala, respondecendo. Assumimos as vagas bem pagas, estamos vencendo. Não escolheu nascer pobre, viver dentro da bolha. Mas permanecer na pobreza, com certeza é sua escolha. Eles são os melhores colégios dentro de sombra pistura. Então se o trono se todo não dormiu, somos assuntos. Se o trono se entra em saúde, eu tô moia fria na roça. É o teu celeste áudio, tornando mortal casca grossa. Então firma na caça da raça, ou vitíneos papás. Quem não vibra é desgraça, é um esqueleto que se arrasta. Prene enquanto eles dormem estorte. Enquanto eles decidem, perdem viva. O que eles sonharam e mostrem o tempo médio do todo é veré. Prene enquanto eles dormem estorte. Enquanto eles decidem, perdem viva. O que eles sonharam e mostrem o tempo médio do todo é veré. Pai, galera! Quero já liberaram. Vai, ai vai. Então 5 ali já devem ser arracado com o perdido na prata. Todo mundo liberado, como eu disse, saem todos os amores. Podem seguir o patrulhamento aí, sempre atento a Rádio TCL, vamos perguntar a todo mundo, aproveitando a RTC aí, comando e amo, DKS.